Olha, ontem começou o Piauí Moda House e a gente só fala nisso, a gente tá respirando moda, a maior semana de moda do nosso estado. Esse evento que veio com tudo começou ontem, transmissão ao vivo todos os dias aqui pela Rede Meio Norte de Comunicação. Você consegue acompanhar tudo, mas o melhor de tudo é você ir pra lá, pra você acompanhar tudo de perto, gratuitamente. Você vai pro centro de convenções e aí tem alguns desfiles, hoje inclusive já tá lá a line-up dos desfiles que vão acontecer hoje. E aí vocês já vêm com as lojas, as lojas estão convidando aí os seus clientes, as suas clientes. E aí você já vê toda a programação e vai participar, porque hoje é o segundo dia do Piauí Moda House, esse evento que vem com tudo, tá? E se você não foi ontem, não deixa de hoje, tá? Porque lá vai ser bom demais. Essa é a semana de moda que faz toda a diferença e lá a gente tá vendo, né? Ontem quem pôs de acompanhar ao vivo pela TV Meio Norte viu o sucesso do evento. Eu vou inclusive aproveitar pra convidar vocês aí que estão nos assistindo agora pra seguir lá o nosso Instagram, arroba Piauí Moda House. E claro, fica por dentro de tudo que tá acontecendo, viu? Roda aí o VT. Esse é o tema central do Piauí Moda House 2023. Fluidez, energia e dinamismo. Atendendo a essa tríade, teve início o primeiro dia de Piauí Moda House. Transformando o Centro de Convenções no epicentro das tendências e reunindo influenciadores e profissionais da moda em mais uma edição inesquecível. A gente tem continuado com essa história de tantos anos, com esse compromisso com a moda do Piauí. E mais uma edição surpreendente, onde toda a equipe se superou e tá entregando o seu melhor já no primeiro dia, que é o dia mais movimentado, que é o dia mais, digamos, conturbado, mas que tudo flui, tudo acaba fluindo. Com o tema Acredite no Seu Axé, a estilista baiana Isa Silva, da marca Isaac Silva, comandou o primeiro talk show voltado à identidade das marcas, com o objetivo de estimular novos empreendedores com foco na diversidade e sustentabilidade. Estar aqui nesse estado maravilhoso, nessa linda cidade, e com principalmente grandes mulheres na linha de frente de empresárias, empreendedoras, isso é essencial que a gente vai ter nesse momento, no presente e no futuro, grandes empresárias com sucesso. O talk show foi realizado no lauge do Sebrae Moda, parceiro do Piauí Moda House, que neste ano traz, além das palestras, ativação Arrume-se com o Sebrae, que consiste em consultorias gratuitas de brand para os empreendedores. Uma parceria de sucesso, né? Desde o primeiro Piauí Moda House, a gente é parceiro dessa iniciativa, que é um evento importante para o nosso estado, é uma parceria estratégica para o Sebrae, então que a gente sempre trabalha buscando trazer um pouco do que o Sebrae faz e das ações que nós temos para o segmento da moda. Durante três dias, o centro de convenções é a vitrine de moda do país, com palestras e talk shows. Neste primeiro dia, oito desfiles de grandes marcas no cenário fashion piauiense juntaram ineditismo, ousadia e sustentabilidade. É gratificante a gente ver trabalhos autorais na passarela, isso é muito importante. Valoriza sim o estudante, valoriza sim as pessoas que têm um trabalho autoral, que é muito bacana ver esse trabalho diferenciado, criado na nossa própria terra. Eu já faço parte do evento, faz mais de uma década, uns 12, 13 anos. Esse ano a gente tem aqui a Escolana Hickman, que trouxe uma turma de cabeleiros e maquiadores. Nós temos o Senac, que mandou uma turma de maquiagem para auxiliar. E temos a marca maravilhosa, a Rosa Morena, que abastece todos os profissionais, que é um trabalhão, né? O coração do evento é aqui, é o backstage. Para a gente é um prazer enorme estar participando desse evento, né? Que é o maior evento de moda do Piauí e a Rosa Morena entrou com toda a parte de maquiagem. Então, todas as maquiagens que as modelos estão utilizando durante o evento são da Rosa Morena. Gratidão por estar em um dos maiores eventos de moda do nosso estado, que só tem a valorizar as nossas marcas, as nossas empresas, a nossa cultura, aquilo que a gente realmente bota a mão na massa para fazer. E no primeiro dia de Piauí Moda House, informação de moda e contemporaneidade dentro e fora da passarela. Esse cabelo é uma ideia do fashion, do mundo fashion, que eu sou obcecada pela arte, eu sou apaixonada pela arte e resolvi aqui vir causar, nesse maior evento aqui do Piauí, o Play Moda House. Emoção e afetividade marcaram o desfile de encerramento da primeira noite do evento. O estilista piauiense, o Eide Silvero, trouxe para a passarela as recordações da infância. Eu estou bem feliz porque, na verdade, é a primeira vez que eu desfiro no Piauí. E eu trago uma coleção que é inspirada no Piauí, é inspirada na minha infância, né? É uma coleção que fala muito de afeto, fala muito de lembranças de infância, fala muito de tipologia artesanal do interior. O Piauí era o único estado que eu não tinha desfilado ainda. O único não, mas dos que tem uma indústria de moda representativa, era o Piauí, né? Porque eu estou sempre desfilando aí nesse Brasil todo e fora do Brasil também. O Piauí Moda House segue nesta quarta e quinta-feira e é o único evento de moda do país a ser transmitido ao vivo, em TV aberta durante os três dias de evento. Feliz demais com o resultado. Foi o ano que nós tivemos mais adesão de lojistas. O evento está lindo, uma estrutura espetacular. Agradecer a toda a nossa equipe, ao EZ, pelo apoio, que faz isso de forma tão competente. A minha esposa, Raquel Dias, que tem aí a direção criativa desse evento. Nosso querido Diógenes, que é o nosso arquiteto, que fez um trabalho incrível nesse projeto. E toda a nossa equipe da Calou Produções, da Ativa Comunicação, do Grupo Meio Norte. Realmente, esse primeiro dia foi acima da expectativa. Não tenho dúvida que os próximos dois dias serão ainda mais incríveis. Eu queria aqui enaltecer esse evento que está belíssimo, gente. Está muito lindo, muito legal. Vários espaços. É muito importante para a gente aqui do Piauí valorizar o que é nosso, valorizar o nosso. E eu acho que aqui vai ser sensacional. Eu tenho grandes expectativas. Gente, é muito simples. Vocês só podem dar um oi no Instagram do Piauí Moda House. E pronto, vocês vêm assistir aqui vários desfiles. Hoje a gente tem grandes desfiles, mas também na quarta e na quinta tem gente super legal passeando por aqui. Ai, que maravilha, gente. Eu estou aqui, perplexa, olhando para a TV, assistindo igual vocês, impactada realmente com todas essas imagens. Do que está sendo o Piauí Moda House para a gente? Isso movimenta a economia da nossa capital, do nosso estado como um todo. A gente está vendo aí, a gente está respirando moda. Moda é conceito, moda é atitude. Moda fala muito mais do que tudo, do que a própria roupa, do que a gente veste, né? A roupa, ela comunica. Então, a gente se comunica através da roupa, através da moda. E é impressionante. A gente está vendo aí, por exemplo, o Eidel, que é estilista, ele falando que o Piauí era o único estado ainda, que ele não tinha feito um grande desfile, sendo que ele é nosso, gente. Que ele é daqui, né? Então, a gente está vendo aí grandes estilistas. Um evento como esse, que tem a curadoria aí de Izvieira, de Raquel Dias, né? De toda a equipe da Ativa, Calor Produções. Como o Rias mesmo falou aí, superando todas as expectativas da gente, né? É tão bom a gente ver o nosso estado aí. É o único evento de moda que é transmitido ao vivo, tá? Em todo o mundo, gente. Isso é Rede Meio Norte Comunicação. Isso é mostrar os talentos que a gente tem, mostrar o que a gente tem e a gente poder conferir tudo, né? Então, quem não foi ontem para o Piauí Moda House, já aproveita para ir hoje. Vou colocar a programação aí para vocês, tá? Lembrando que é no Centro de Convenções de Terezinha, você vai ir de forma gratuita. Apenas os desfiles que tem aí, deixa eu colocar aí para vocês, como é que começa hoje lá a programação. De 18h às 19h30, palestra Trapos e Fiapos com a Nara Mello e a Tereza Mello, no Laujo Sebrae Moda. Às 19h30, tem desfile da Mundo Mania, no Pavilhão Cerrados. E aí, as lojas que estarão nesses desfiles, elas têm os convites que são distribuídos aí, né? Para seus clientes. Tem o desfile da Andressa Leão, às 20h. Às 20h30, o desfile da Chloe. Às 20h45, tem o desfile da Core Deluxe. Às 21h15, tem um talk show com a Natália Bild, ali no Pavilhão Cerrados. Às 21h45, tem um desfile do Sebrae, que traz marcas como a Bruna Araújo, a Velbisa, a Moretti, lá no Pavilhão Cerrados. Então, já fica aí esse convite para você. Hoje, a partir das 18h, com entrada gratuita no Centro de Confessões. Desfiles, talk shows, palestras, lounges e muito mais. Hoje, agora há pouco, eu estava aqui dando uma olhadinha na TV. E a Luana e a minha produtora lá em cima estavam dando uma olhadinha no Instagram da minha filha, da Luísla, né? Que foi ontem para o Piauí Moda House. E ela foi bem conceitual. Ela foi, assim, num estilo bem diferencial. Tchau, tchau.